Rapaziada, boa tarde gente, ô trem bom demais hein, ó, ó Na batida do lambadão, pessoal, atenção internautas do site Lapada Atenção internautas do site Lapada, tá chegando os internautas Eu tenho uma grande novidade pra vocês, tenho uma grande novidade pra Varsa Grande, Cuiabá Todo o estado do Mato Grosso, para os nossos internautas do site Lapada Que são apaixonados por lambadão, eu também, eu adoro lambadão Lambadão é bom demais, ó, só não Não é gostoso, não é bacana, é cultura, entretenimento, música, saúde, é bom demais E eu tenho uma novidade pra contar pra vocês, porque todas as novidades a gente tem A gente tem que contar primeiro para os nossos internautas, tá pessoal Quero mandar um abraço aí pessoal da Feb Saúde, tá aí na Feb Saúde Já é ligadinho, antenado aí o pessoal da Feb Saúde As enfermeiras, os médicos, todos os profissionais de saúde, da Feb Saúde Um forte abraço pra vocês Gente, eu convidei aqui uma menina, uma talentosa Adoro lambadão, tá? E eu convidei ela pra vir pro Lapada, porque nossos internautas também adoram lambadão Ó, 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 ó Eu, Laramel, agora aqui no Lapada, Lapada, metendo dança no lambadão E Serginho também vai dançar comigo o lambadão Porque eu sei que ele manda, ó, só no tan Então você que tá aí, já compartilha a live aí Coloca aí, ó, lambadão vai ser aqui no 12 Lará, vou deixar de ser agora, tá? Pessoal, ela vai conversar com vocês agora, a partir de agora Fala essa grande novidade Aqui no Lapada Tem mais, hein? Tem mais novidades pra vocês, tá? Tem também entrevistas que vai ter outro programa Ela vai tá aí, ó, fazendo toda a cobertura de shows lambadão Ela, esposa dela, Cezinha Cezinha é esse que não gosta de aparecer Mal aparecidinho no palco ele Eu já conheço o rapazinho tocando Lara, toma conta aí Conta essa novidade aí Para todos os nossos internautas Agora é comigo, Serginho E toda a galera aí, os internautas do site Lapada Um beijo já pra Eva de Paula Rodrigo Oliveira, que tá curtindo aí Pra todo mundo Você que tem aí pergunta pra fazer pra gente Já pode fazer Que tem sugestões Vamos agora tá aqui no Lapada Com o programa Na Batida do Lambadão Comigo Laramel Você que não me conhece ainda Eu sou Laramel Viu? Gosto de Lambadão Vai dança Eu, a menina do Vai Sarratome, Sarratome É, vamos dançar todo mundo comigo Tenho novidade pra vocês Dia 7 de março Às 13 horas Aqui pelo Lapada Tem na Batida do Lambadão Comigo Laramel É a mesma Lara É o mesmo Lambadão É a mesma pegada É tudo novo Aqui no Lapada pra você E eu tenho novidade já Vai ter um quadro Onde eu Vou levar a torta Você que tá em casa Vai ganhar 50 reais Vai fazer uma pergunta pra mim A Pontes Lacerda Que também, ó Já fui aí, né? Porque quem não sabe Eu também já fui dançar Sai de Lambadão Já fui aí também Dançar Lambadão Quero mandar um abraço Pra todo mundo Que tá aí no interior Que agora é Lapada Lapada É mundial, né? Beijo, Ponce Lacerda Edisandro Valdelício Garcia Da banda Real Soul Tá ligadinho na nossa live E vai ser assim Esse Jorge Andrade Beijo também O que que vai ter nesse quadro? Eu vou levar a torta Se eu errar Você que tá aí em casa Vai fazer a pergunta pra mim Faz uma pergunta difícil, tá? Porque é difícil eu errar essas coisas E se eu errar Você ganha 50 reais E eu levo a torta Mas se eu acertar Você não ganha 50 reais Eu também Eu não levo a torta De Anne, Caroline, Kellen Tá todo mundo aí Já manda aí pra mim As bandas que você quer ver No nosso programa Na batida do Lambadão Às 13 horas Dia 7 de março Aqui pelo Lapada Lapada Que também é Lambadão, né? Lapada, Lapada É aqui, ó Da nossa terra Da nossa gente Todo mundo aqui Ligadinho no Lambadão Volta aí pra mim De onde vocês estão falando Aí, ó Já manda aí Eu tô falando lá Quero mandar um beijo Pra galera que me assistia Lá na Figueirinha Que é ele lá de Campo Verde Um beijo Bem linda pra você E pra todo mundo aí De Campo Verde Vai mandando aí, ó Um abraço Um beijo Já pode mandar Então nós temos Um encontro marcado Dia 7 de março Às 13 horas É tudo igual No mesmo horário Porque vocês pediram No mesmo horário E falaram Lara Mel Tem que tá aqui Lara Mel Cadê você? Cadê nosso Lambadão? Falei Calma, meu povo Calma que eu tô voltando É igual aquela música Me espera Que eu tô voltando Eu tô chegando Barra do Pugres Interior em peso E cadê a galera De Vazé Grande De Cuiabá Cadê? Tô sentindo falta aí Manda aí, ó Manda o seu bairro, tá? Aonde que você tá Falando Luciene de Cuiabá Beijo, Luciene Ó Espigão do Oeste Rondônia Um beijo pra todo mundo Quero mandar um beijo também Lá pra Goiânia Que eu tenho telespectador Internauta, né? Agora tem que... É internauta, gente Ó Itabira Acho que Itabira Fica onde? Parece que Goiás, né? Mas não é Itubiara, não Itabira Pronto Socorro De VG France Um beijo pra você Minha linda Patrícia de Ribeirão Preto, São Paulo Opa Edilson de VG Tô sentindo falta Ponto VG Cadê? Cês que gostam de Lambadão Que, ó No Doze, ó Você que gosta Manda o vídeo também, tá? Cê manda o vídeo Que eu vou colocar lá no programa O seu vídeo Vamos ter Lambadão O pão da você Que quer ver na nossa estreia Quer mandar um beijo Pra minha véia A Natália de Arruda Do bairro CPA3 Setor 5 Da Rua 31 Elton Lima, meu amigo Beijo pra você Elton Que já foi dançarino Hoje não dança mais, né? Dança só lá no meio do salão Um beijo Dona A Natália Lá do CPA3 Eu já morei lá no CPA3 Setor 4, né? Nós era vizinho Dividido pela Lagoa, né? Lagoa da Prada Minas Gerais Convidar eu pra ir aí Comer um queijinho De Minas Tomar suquinho de abacaxi Catulé Ribeirãozinho Mato Grosso Avança Araguaia Eita Porto Velho Rondônia Gláucia Quem mais, ó Praeirinho Cuiabá Tá todo mundo aí Scottson Vai tá Aqui também Scottson Nosso programa Vai tá Todas as bandas Alex Souza Um beijo Pra você Beijo Elton Meu lindo Qualquer dia Vai lá assistir a gente Ah, tá na alvorada Aí, ó Um beijo Lucas do Rio Verde O interior Tá, ó Edmar Arruda Também tá aqui Curtindo a nossa live Alex tá no mapim Boa tarde, Valquíria Então, gente, ó Perto das Três Lagoas Ah, você mora Perto das Três Lagoas As Três Lagoas Ah, eu fiquei Deu um Um bug aqui agora Ribeirão Preto São Paulo Então, gente, ó Dia 7 Às 13 horas Aqui pelo Lapada Lapada Tem na Batida do Lambadão Comigo, Lara, meu Vamos trazer sim Banda Estrela Dalva Falar com o Inhotô, né Lá de Poconé Vamos trazer sim Alex, um beijo Pra você, meu Você fala de que bairro, Alex Adriana Lá do José Carlos Guimarães Um beijo, minha linda José Carlos Guimarães Curte o Lambadão Eu sei Que, ó Pé no doze Só no Pera, pé Ah, menino Vai Dança, gurisão Então, gente Dia 13 Dia 13 é meu aniversário Já que eu falei Dia 13 de abril, tá Já preparem a surpresinha Obrigada Seus olhos Se bem que eu sou um pouco linda também, né Sou lindinha Dia 13 É meu aniversário Desde abril, tá E vocês fazem surpresa Faz de conta que eu não sei, tá Vai cair em segunda-feira Mas vocês podem fazer dia 11 No sábado Que vai ter programa E vocês fazem Manda pra mim os vídeos, tá Pode levar bolo lá Ai Eu esqueci de falar Eu vou gravar o nosso programa É ao vivo Lá do Clube Atlântico Do meu parceiro O Gero Neto Vai ser lá a gravação Então se você quiser ir lá também Curtir a gravação ao vivo Obrigada, Adriana Eu Anças Livre é 10 E você é 1000 Anderson de Rondônia Jovanil Jorginho Beijo Lindo Boa recuperação pra você, tá Tô aqui torcendo, ó Alex tá no Mapim Então, gente Lá do Clube O meu parceiraço Gero Neto Tá Teve carnaval lá Bombou lá Eu não podia ir Porque quem me acompanha aí Ó Convida a banda Magstar Opa Vou convidar sim Vamos pegar o contato E vamos Ah, vai ter bolo Lógico Vocês que gostam de mim Vai levar o bolo No meu aniversário 13 de abril, tá Tem um mês e pouco Pra vocês organizarem tudo, tá Fazer a festinha Bonitinha pra mim lá Que eu vou aceitar, tá Pode conversar com a minha produção, né Que agora acho que eu tenho produção Meu Deus, eu sou chique de produção Nunca imaginei na minha vida Que eu ia ter produção E eu tenho Meu produtor Ele é meio chato, tá Ele dá uns pitizinhos Mas não liga não André Luiz Aqui de VG Então, ó O nosso programa É dia 7 de março Às 13 horas Diretamente do Atlântico Clube Vai ser aqui pelo site Lapada, Lapada Na página Tudo vai estar, ó Você pode assistir em qualquer lugar Você fala Ai, Lara Eu vou assistir pelo celular Não Você tem Smart TV? É só ir lá e pá Assiste na TV Tô na TV também, meu bem É só colocar na TV Que nós tá na TV também Um salve pra você Ai, Jesus Espera aí O Ellerson Eu acho que é assim Um salve É nóis, Queiroz Sou fã dessa menina Lampadão, meu gente Obrigada Ô, seu Lampadão O meu fã já ficou Ó Daquele jeito, né Meu povo Ah, vocês estão vendo A minha unha, ó Gostaram Pro carnaval, ó Lá da minha parceira Esmalteirinha Luisa Fernanda Que tá comigo também Vamos lá Quem mais aí tá falando de onde Daqui a pouquinho Já vou encerrar a live Então quem quiser fazer pergunta Tá, pode fazer pergunta Respondo tudo Quer dizer, quase tudo, né Tudo, tudo Também não responde, ó Frio na barriga Saudade Ah, menina Só no Lampadão Dia 7 de março Às 13 horas Ah, falei certo, né Ah, eu fui nessa aula de português Eu fui De matemática, às vezes De Emerson Banda Swing Show Um beijo pra você, viu Vamos agilizar também pra sua banda Vim no nosso programa Mandar, ó Lampadão do bom Adriana Toledo Um beijo pra você, minha linda Vocês que tão aí Se quiser fazer pergunta Dar sugestões Tá, vai ter o torno na cara Onde eu vou levar a tortada Porque, olha Eu gosto tanto de vocês Que eu vou levar a tortada Pra você ver como que é Quem faria isso pra vocês Vai ser aqui, meu anjó Pela internet O mundo agora é na internet Tudo funciona pela internet Então vai ser aqui pelo site Lapada Lapada Vocês já curtem Quem não curte a página ainda Já dá uma hora aí Curte Ativa as notificações Segue aí Que quando o programa estiver no ar Vai fazer pra você Sai de lapada Tá, tá, tá E Cristian Fonseca também Que levanta a nossa bandeira Do lambadão Tá aí Com a gente aqui na live Tamo junto de Emerson Devinho É top É popô Menina Salup e pouco Então, gente, ó É dia 7 7 de março Vulgo 7 do 3 de 2020 É o Lara Mel Aqui no Lapada Lapada Com o programa Na partida do lambadão Às 13 horas Sábado nós vamos dançar Desse, empina na vanda Sábado Ó, meu cabelo É você Obrigada, Cristian Você tá convidado Pra vir um dia Aqui no nosso programa Viu Esse vozeirão Que ele tende, ó Alex Rodrigues Também tá ligadinho Aí Carlito Lá de Rondonópolis Serginho Tava lá em Rondonópolis Esse final de semana Aí de carnaval Foi pra lá Ficou lá uns dias Adriana Toledo Adoro Lapada Lapada Ah, eu vou aí Menino, coisa feia, né A pessoa fala que vai no cara Depois não vai, né Mas eu vou sim Jonas Marques Você quer tomar chá de quê, menino? Quer chá? Vamos fazer chá Pra você tomar Ainda Chá Você vai levar um bolo Lá dia 7 Opa Vou aceitar o bolo É, eu sou Aô, lasqueira Manda um salve Pra nós aqui De Rondonópolis Um salve Pra todo mundo De Rondonópolis E toda a região Eu não sou muito boa Assim, pra falar região, né Que eu não sei muito bem O que que pega ali Do lado de Rondonópolis Não vou mandar só região Que tá, né Junor Santos de Cuiabá Obrigado aí Por você tá aí Na nossa live, viu Então, gente Anota aí Dia 7 Max também tá aí Na nossa live Max percussionista, não é? Grande percussionista Que eu tava lá Com uma banda, menino Serginho Eu fui lá em casa E eu tava com uma banda Lá na Bahia Cheiro da Bahia Eu vim até falando Igual o povo lá É percussionista É carnaval É salvador Manda um abraço Pra Jonas Marques De Jangada Um beijo Jonas Marques De Jangada O melhor pastel do mundo Tá em Jangada Você que quando passar Pelo Mato Grosso Passa na Jangada Tinha que ter ido Em Jangada No carnaval Pois é Minha linda Eu não fui Mas eu vou No aniversário de Jangada Tem também um roteiro de Jangada Tem também um roteiro de Jangada Vamos lá também Campo Grande Mato Grosso do Sul Um abraço pra todos vocês Márcia Ah, eu não sei Essa palavra Não vou mentir Não vou nem tentar O inglês Sei lá Apesar que eu estudei inglês Em Oxford Mas Dinei Costa Também tá aqui Na nossa live Então gente Espalha pra geral Brotar Aqui na fanpage Do Lapada Lapada Dia 7 de março Às 13 horas Brota no Lapada Que vai ter Lampadão do bom Vai ter dança Vai ter tudo Vai ter até Torta na cara Isso é Se eu errar Porque se eu acertar Não tem Torta Obrigada Cristian Viu Muito obrigada O Ai eu não sei Como que se lê Essa palavra O Winder Sei lá Teles Vamos falar de Teles Que a gente fala assim Tudo pelo sobrenome Então vamos falar Pelo sobrenome Gente Anota aí O dia 7 Tem na batida Do lambadão Aqui pelo Lapada Lapada Porque Lapada Lapada Também é Lambadão Vamos ter também Vai ter um programa Aqui de notícias Né Serginho De entrevistas Já fica ligadinho Que vai ter Muita coisa Boa nesse 2020 Vindo Pra vocês Quero mandar um beijo Também lá Pro pessoal Lá Da fanpage Lá Ah Você gostou Das minhas unhas Adriana Obrigada Linda Rosinha Amiga Igual eu Rose Freitas Obrigada Minha linda Boa noite Lucas Augusto André Gonçalves Ó o pessoal Que tá aí Acompanhando Pela live Do programa Na batida Do lambadão Também Dá um salve Aí mandou Um oi Também Tá Quem mais Que tá aqui Lucas Augusto Já falei Já é a noite Gente Já é a noite Ah Ah Mas ele deve morar E aí na sua agenda Dia 7 de março Tem laramel Aqui no lapada Lapada Com o programa Na batida Do lambadão Vai ter sorteio Pra vocês Também Viu Vou fazer sorteio Vai ter torta na cara Vai ter tudo Oi Gensiane Beijo Linda Você tá falando De onde Vai colocando Aí ó Então vocês tão falando Pra gente mandar Beijo Pra sua cidade Se você quiser Ter alguém Fazer aniversário Aí tu já fala Também Que a gente já Manda Oi Caleb Cal Ah vai Dança Gurizão E ele mandou Um oi Pra dançar Aqui Fernanda Boa noite Fernanda Tá falando De onde Meu anjo Tamo junto Todo mundo Junto Misturado Já anotou Aí Então Não esquece Coloca pra despertar No celular Aquele negócio Que põe a agenda No celular E a seta Que tá Uma hora da tarde Você vai tá Concorrendo Viu Manda um abraço Pra mim Gensiane Meu namorado Joilson Um beijo Pro casal Gensiane E Joilson Seu namorado Que vocês Sejam muito felizes Quando noivar Casar Convida a gente Tá Não vai esquecer Da gente não E Defete Custódio Ah Você tá aí No Espírito Santo Vitória Assistindo um beijo Pra todo mundo Aí do Espírito Santo Viu Como dá pra comer Ah Serginho Já convidaram A gente pra ir lá Em Minas Gerais Comer o melhor Queijo Lá de Minas Vamos sim Lá em Minas Gerais Vamos agilizar O trem Pra nós em Minas Não dá um pouquinho Minha elogio Daqui Mas nós vamos sim Fabiano Fernanda Lá do Santa Laura Em Cuiabá Cadê o povo De Bares É Grande Eu tô sentindo falta Do povo Do VG Sou dançarina Da Cia Nova Pegada Do Lambadão Oi Geisiane Agora que eu olhei aqui E lembrei de você Ó Vocês são convidados Também pra ir lá No programa Viu Dançar Quando eu comecei Vocês estavam lá Juntos comigo Deram uma sumida Não sei o que aconteceu O que foi Que vocês sumiram Então vamos voltar De a sede Já estão convidados Viu Martinha Silva Um beijo Minha linda Que sempre acompanha A gente aqui Nas lives Martinha Sei lá Do José Carlos Guimarães Pedro Direto De Portugal Tá Meu bem Estamos internacionais Lá de Portugal Um beijo Pra todos os portugueses Estão aí Oi Martinha Beijo pra você Minha linda Dia 7 Viu Tamo voltando aqui Pelo Lapada Lapada Com o programa Na batida Do Lambadão Jovanildo Bairro Figueirinha Tamo aqui pertinho Que essa atravessou A rua Tô lá Na Figueirosa Na Figueirinha Quero mandar um beijo Também pro pessoal Da Figueirinha Vila Arturo Ô meu anjo Pois é Tô fazendo Tá fazendo falta Falta Tô fazendo falta Por isso que voltei Atendendo a pedidos Agora aqui Pelo Lapada Lapada Você pode me assistir Liga sua Smart TV Se você tiver Se não Coloca no seu celular E dia 7 Às 13 horas Estamos aqui No site Lapada Lapada Aqui pelo Facebook Também Vai tá também Lá no Youtube Então vai lá Ó Curte Segue Então você vai ficar Por dentro Além das notícias Vamos ter Entretenimento Lampadão Pra você Que gosta Um beijo Fernanda Um beijo Pra você Um beijo Também pra Adriana Toledo Pra Rita E pra Raquel Raquel E Ruth Esse nome Ah não Pensei que era Ruth e Raquel É Rita E Raquel Martinha Muito obrigada Pelo carinho Tá Eu sei que você Sempre me acompanha Tá lá Manda mensagem Ah Já vi um aqui Que falou Oi Eu sou de Cuiabá Maria Aparecida Cuiabá Mostrando o Espírito Santo Na vitória Viu Se não fosse a internet Você não ia poder Dar curtir Na gente Não ia poder Curtir o Lampadão Mas você tá morando Aí ou você só foi passear Responde aí pra mim Fernandinha Her também Tá aí ligadinha Adriana Então gente Dia 7 Às 13 horas Tem na Batida do Lampadão Aqui pelo Lapada Lapada Eu já vou ficando Por aqui Serginho Vem aqui Já dá o seu Tchauzinho Também Tá Foi um prazer Falar com todos vocês Eu ia arrumar Esse cara Pra dançar Vocês querem Que ele dança Hoje não Hoje não pode Hoje é você que manda Aqui Ah então tá Aqui é o que manda Ela que manda aqui hoje Então você vai dançar Ah não Não dançar não Hoje não Na estreia Eu vou dançar É dia 7 a 7 Ele vai Rosalina Um beijo Pra você Minha linda Ó eu quero agradecer Aqui todos os internautas Que ficaram aqui Com a gente Espalha aí pra geral Pra eu estar aqui No Lapada Lapada dia 7 De março Às 13 horas Tem estreia do programa Na batida Do Lapada Ah só tava passeando Então volta Volta logo Menina Volta Pra dançar Às 13 horas Dia 7 Né Serginho Tama aqui no Lapada Tá fechado Já fechou Já citou o contrato Já Com o site Exclusivo Do site Lapada Agora Agora não adianta mais Gente Já era Quem queria Me levar Perdeu Não vai poder Mais levar Fiquei sabendo Que a Globo Vinha atrás Já era Não quero Ele Globo Não quero Pera aí Ah Aí viu A Adriana Falou que acha Que você dança muito Adriana Pensa Adriana Não Eu também acho Que ele dança muito Ó Martinha Tá mandando abraço Pra você Ah Martinha Vem de infância Lá do Jacarandá Não José Carlos Guimarães A Isla Eu acho Né Diego Vamos chamar de Diego Que ainda não erra Né Porque as vezes Também eu faltei A aula de português As vezes eu falo Sabe Assim Geografia Que eu mais falo De geografia Entendeu Que eu falo No trem Mas ó É assim mesmo Vou deixar aqui Com o Serginho Agora Pra dar o tchauzinho Já pra vocês Obrigada E Fui Até dia Sete de março Viu Pessoal Ó É tão famoso Na Alemanha Que bacana Meu irmão Volte Nosso palavreado Volte Que bom hein Pessoal da Alemanha Gente ó Nós estamos mudando O site Acesse o site Pra vocês verem agora www.lapadalapada.com.br Tá pessoal Benedito Tudo bom Benedito Um abraço Ah sim Adriano Benedito também ó Gente fina demais Então gente ó Acesse lá www.lapadalapada.com.br Também o lapadalapada.com Mudamos todo o site Pra você ter aí Nas suas mãos É um melhor Um melhor acesso Sem dificuldade E também eu coloquei em cima O vídeo Por causa da Lara Todo o Abatido Lambadão Vai ser transmitido ao vivo Pelo site Lapada E também pela nossa página No Facebook Então a pessoa Que é o nosso produtor aqui Vou mostrar pra vocês aqui ó Quem é o produtor aqui ó O rapaz aqui ó Responsável aí Pelos contatos Todo o trabalho Mais pesado Ó manda lá Lara Um abraço lá pro Chico 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 Mototaxi da Praça Alencaixo No centro de Cuiabá Ah no centro de Cuiabá Alô Chico Mototaxi da Praça Alencaixo De Cuiabá Um abraço Pra vocês também Ó lá como que é lá Um abraço Desde a Alemanha Pra você lá ó Olha lá embaixo lá Como que é ó Vamos tentar ler Eu não sei Não mas eles tem um Eles tem uma língua Muito forte lá Tem Tem uma Alemanha eu acho que tem Tem outra língua também lá Bem bem forte Gente então daí Ela já convidou vocês Tá Dia 7 Dia 7 Às 13 horas Estamos aqui Não vou chegar atrasadinha não Viu Às 13 horas Aqui pelo Lapar Na Lapada Então eu espero contar Aí com a SESC Com a audiência De todos vocês Viu Já pode bolar Se perguntar aí Que é 50 Gente ó Se você não ganhar Eu ganho Já tem prêmio já É Se você não ganhar Vou ver se você prepara os bonés Lara Do Lapada Pra eu sortear Também Isso vou sortear também Os bonés Você que quiser Já coloca aí Eu quero Jardim Glória Jardim Glória Um beijo pra todo mundo Jardim Glória 2 Que todo mundo sempre sai ligado Com a gente Lé só lambadeiro né É Jardim Glória 1 Jardim Glória 2 Né É 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 São Mateus Também São Mateus São Mateus Também Minha comunidade pessoal curte Cássio Carvalho Gente Um abraço pessoal Fica com Deus Acesse aí www.lapadalapada.com.br www.lapadalapada.com Já parei tudo aqui Tchau pessoal Forte abraço também Pra Feb Saúde Tá pessoal Em Varza Grande Da Avenida Feb Feb Saúde Tchau gente Tchau Tchau Ó o lambadão Vai dança Curizão Boa tarde Manda um abraço Um alô aqui pra nós Água vermelha Um beijo pra todo mundo Água vermelha e região Mas vou dançar aqui Pra você ver que eu sei dançar Ó Ai Não vai dançar Curizão Beijo pro Maffin Luciano Silva Joana Pires Um beijo pra todo mundo Gente Fico por aqui Tchau Fui